Fala galera, beleza? Chaco Pirata aqui, bora falar sobre esse episódio, mais um episódio, Boruto 225, né? E finalmente começa uma luta boa, né? Já tivemos aí uma luta boa do Inojin, e agora mais uma luta boa, né? Uma das lutas mais esperadas de todos os tempos, né? Dessa prova, desse exame. Bom, enfim, a luta foi interessante, ela foi melhor do que eu esperava. Um dos melhores momentos do episódio foi a parte que o Shink, né? É Shink, né? Deu um pau no Kawaki. Foi muito legal, né? Porque lembrou aquela época do Sasuke com o Lee, né? O Lee deu um pau no Sasuke e foi muito legal porque os dois ali estavam meio arrogantes, né? Achando que iam bater fácil. Mas enfim, indo pra luta, obviamente essa foi a melhor luta até aqui. E todo mundo já sabia que seria, né? A melhor luta, afinal, temos aí a Sarada e a Shosho. A Shosho que... Shosho é sem dúvida um dos meus personagens favoritos no Boruto. Então eu fiquei muito triste por ela ter perdido. Mas obviamente já era previsível, né? Afinal, a Sarada não iria perder agora, né? Pelo amor de Deus. Enfim, a Sarada venceu e tal e a luta foi extremamente interessante porque, de fato, eles mostraram um poder muito maior do que os personagens antigos, né? Na época deles ali. Assim como o Sasuke falou em episódios anteriores, dizendo que eles já superaram a força que ele tinha na mesma época deles, né? Na mesma idade. E isso, obviamente, é muito notório. Todo mundo concorda com isso. Mas é muito legal ver isso na prática, né? Claro que tem algumas coisas que a gente fica meio pensativo. Como, por exemplo, a Sarada e a Shosho usaram seus poderes máximos ali e teve um embate, né? Eles concluíram o ataque e isso me fez lembrar muito do Naruto contra o Sasuke, quando o Naruto usou o Rasengan e o Sasuke usou o Shidori, né? Vamos pensar que se a Sarada é mais forte que o Sasuke naquela época e ela usou o Shidori e o Sasuke também... E o Kakashi teve que intervir para os dois ali e não perder o braço logo no início do anime, né? Então aqui também deveria ter intervido, né? Mas a gente podemos supor que como as duas são mais fortes do que os personagens antigamente, meio que a luta se equilibrou, né? Naquele ponto ali, os poderes se equilibraram e não foi o suficiente para machucar elas, né? De fato. E esse é um grande problema, na minha opinião, sobre os episódios filhos, né? Porque eles acabam passando por cima de coisas e características já estabelecidas dentro da obra, que nem essa parte. Mas porque os poderes ali deram um equilibrado e tal. Não deixa assim claro do porquê não teve uma destruição maior dos personagens em si, né? Eles não teriam machucado. Claro que eles não vão machucar, né? Bom, isso é óbvio que eles não vão machucar, né? É óbvio que ali vai correr tudo bem. Mas enfim, num todo a luta foi muito legal. Ela mostrou ali... As duas mostraram maturidade, né? Elas entenderam as coisas rapidamente ali, o que é o dever de um ninja. E as duas partiram para cima com força total, né? Querendo vencer. Cada uma defendendo do seu lado e cada uma pensando nos seus objetivos, né? Enfim, depois da luta tivemos a resolução da questão do Amado, né? Que eu achei muito estranho. Porque o Amado, ele realmente, ele não aceitou, né? Obviamente, ele já era esperado que ele não iria aceitar. Pelo menos eu achei que não. Porque isso seria muito estranho se ele aceitasse entrar ali no outro... No grupinho do mal lá, né? Da outra vila e tal. Eu nem sei se é na outra vila. Acho que é a outra vila mesmo. Seria muito estranho se ele entrasse, né? Mas ele não aceitou, obviamente. E ele foi muito bem. Ele, pra mim, ele convenceu. Ele convenceu de que ele não estava afim e tal. Que ele tinha uma dívida com Konoha. Que ele queria ficar Konoha. E eu achei ele muito à toa ali. Ele foi muito bem. Só que é muito engraçado, né? Porque o Boruto acabou de salvar ele. Apesar que o Boruto jogou uma bomba, né? Praticamente, em cima dos caras. Mas o Boruto acabou de salvar ele. E deixa ele lá sozinho, né? Eu achei isso muito engraçado. Deixou o Amado sozinho ali. Pra ir embora, né? Já que ele estava atrasado pra prova. Isso aí eu achei muito engraçado. Porque o Amado, ele é praticamente um velhinho, né? Ele é quase um velho já. Um velhinho. E ali ele vai se cuidar agora sozinho. Contra aquele monte de capanga. Apesar que eu acho que os capangas já eram, né? Porque aquela bomba foi bem no meio ali. Mas enfim, foi engraçado, né? Imaginar que o Amado agora está por ele mesmo, né? E também é muito estranho imaginar que o Amado não tinha ninguém observando ele, né? Já que no mangá, deixa claro que o Sai está cuidando disso. O que é muito estranho, né? Ver que o Amado foi raptado mesmo o Sai tomando conta disso. O que mostra que não está conectado. Não está 100% conectado o mangá e o anime. É isso que eu sempre falo. E é isso que eu acho muito estranho, né? Enfim, deixa o seu like aí e se inscreva para curtir as próximas análises, né? Compartilha para aumentar a nossa família. E até a próxima. Um forte abraço a todos e tchau.